Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo e vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Segundo informações da Secretaria, Subsecretaria de Vigilância em Saúde de Nova Friburgo, quatro casos de defarampo foram confirmados no município de Nova Friburgo em 2020, né? É uma demonstração de que nós estamos regredindo. O prefeito Renato Bravo, infelizmente, ele consegue errar em tudo, principalmente em relação à saúde pública, né? O telespectador deve se lembrar que o vereador Wellington Moreira denunciou que milhares de vacinas, ou seja, mais de 7 mil vacinas foram inutilizadas em razão da falta de refrigeração no posto de saúde, né? Então, naturalmente, esses quatro casos de sarampo está na conta do prefeito Renato Bravo, né? Que, como já disse, erra em tudo. Tudo, tudo esse homem consegue errar, né? E o vereador, inclusive, na época, entrou com representações no Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Câmara Municipal, solicitando o afastamento do prefeito, até por improbidade, mas nada aconteceu. Continua fazendo as lambanças e nada de ser apeado do cargo, né? Pelo menos devia cobrar do bolso dele as vacinas, as 7.156 vacinas que estragaram em função da falta de refrigeração, né? Esse cara parece um rei, né? Acima do bem e do mal. E até quando a gente vai conseguir suportar tanta omissão, tanta negligência, tanta canalice contra o nosso povo, contra a nossa gente? Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.